Eu nunca cometo pequenos erros Enquanto eu posso causar terremotos E das tempestades já não tenho medo Acordo mais cedo Eu nunca me animo de ir pro trabalho Eu sou o Coringa de todo baralho Sou carta marcada num jogo rouvado A sorte ao meu lado Eu sou o moleque maravilhoso Em certo sentido O mais perigoso Moleque da rua Moleque do mundo Moleque do espaço Quebando vidraças do velho Ricardo Nessa vizinhança sou filho bastardo Com o meu botão aqui sempre no pescoço Eu exijo o meu Eu exijo o meu Eu exijo o meu Eu exijo o meu osso Eu exijo o meu osso Eu sou o moleque Mostra Que osso E aí Eu exijo o meu Eu exijo o meu Legenda por Sônia Ruberti